Bom dia, tudo bem? Celebrar o Dia das Mães nos faz lembrar imediatamente da nossa mãe, da minha mãe, da sua mãe e de todas as mulheres que de uma forma ou de outra se doam muito por amor aos seus filhos. Um dos maiores sinais da presença do amor de Deus no mundo são as mães. E para celebrar essa data tão especial, vamos lembrar também da maternidade de Nossa Senhora, da maternidade de Maria, a mãe de Jesus. A jovem de Nazaré carregou em si um feito histórico muito extraordinário que mudou os planos e todo o rumo da humanidade. Ao pronunciar um simples sim ao anjo, Maria não sabia a proporção do que estava por vir, mas, como mulher-mãe, assumiu todas as consequências de uma maternidade desafiadora. Assim, podemos dizer hoje que o Verbo se encarnou e mudou toda a vida dela e da humanidade. Pense, a maternidade de Maria foi de grande desafio. Também hoje, no nosso cotidiano, muitas mulheres-mães passam por grandes aflições. Com Maria, podemos constatar que Deus se fez história junto às pessoas. Também hoje, no nosso cotidiano, podemos identificar muitas mulheres-mães que passam por grandes aflições. Encerramos esse momento lembrando o versículo do Evangelho de São Lucas. Por que realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo? Dessa forma, no dia de hoje, vamos rezar com grande alegria uma oração da Ave Maria. Junte as suas mãos e vamos rezar por todas as mães, pela sua mãe, pela minha mãe, pelas mães de todas as famílias, por todas as mulheres-mães. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Amém. Feliz Dia das Mães e até segunda-feira.